Onde você está indo? Onde você está indo? Você está aí só para comer o lanche? O que é isso aí? O churrasco grego? Não! No almoço tem que comer e sair até jogar, né? É? Não, não, valeu! Esse aqui é o segredo dos jogadores Segredo o que? Para você ficar... Com super energia Super habilidade Super chute, né? Ficar com a raça de boi E a beleza de mão fácil Certo Os caras vão chegar de lá, ó Os caras vão chegar dali, ó A gente vai lá jogar em barrilinho Olha o Borussia ali, ó Ae! A molecadinha chegou A molecadinha não, o tamanho da criança, tá porra Metem 92, caralho Meu parceiro, o tamanho desse moleque Meu parceiro Eita porra Olha lá a molecadinha É fã dos caras, ó É isso aí, rapaziada Vamos lá dar uma atenção para os caras E ae! Beleza? Como é que tá, moleque? Tá suave, tá suave? Fala assim, salve galera em chinês Tá já hao, olá a todos em chinês Ni hao é ui Não, deixa ele falar, gente fala aí Salve galera, e hoje vamos jogar muito bem Ok, tá já hao Ua manchu Bonzo ho 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 O que que é ho ho? É muito bem, jogar muito bem Abraçar pra ele e significar da sua tatuagem Minha tatuagem? Já joguei na China Cê é louco Aí, gostei desse significado É nóis, é nóis E aí, bora lá? Bora lá E aí, moleque? Tá bem, mano? Minha tatuagem É, mano, cê é louco E aí, cara, como é que cê tá? Mano, eu vim ouvindo falar muito bem de você Desde que eu conheço esse cara aqui Ele só fala de você E você é a experiência do Brasil E eu quero saber se você vai dar show Ah, não sei não Tô esperando dar o meu melhor hoje, né? Ah, então é isso Demorou, é nóis Vamo lá, vamo lá Chega lá, eu explico como é que é o clima lá Eu explico, como é que é Olha o Dida, dá um salve aí, Dida Salve, salve, salve Aí, ó Mano aqui Esqueci o mano aqui É leão, velho E salve Nossa, que cheiro de churras Beleza, Viní Mãe tem show Qualquer um de nós aqui consegue se destacar lá Qualquer um de nós Porque Pelo fato de a gente ser brasileiro A gente já tem a noção De como se sobressair, entendeu? Os espaços no campo, os atalhos no campo Então E toda hora você vai receber a bola Porque se você é brasileiro, os caras confiam no seu futebol Aí você Pega a bola e Tenta dar um passe Finalizar bem Essas coisas Pode crer E eles não pedem pra você voltar pro mercado Se você é brasileiro, fica lá no ataque, entendeu? Fica lá no ataque Ah, meu país Meu país Achei meu passe Nem queira Nem queira Chegamos hein Chegamos hein Ali tem o campo e do lado tem as placas E aí galera Chegamos aqui no complexo O Renan que trouxe Nossa você escutou Eita E aí E aí Vamos lá pra quadrinha As quadrinhas ficam lá no fundo E o que você tem a dizer sobre o fute de hoje pro grupo Como é que tá o nome do grupo lá agora? Do Mauricião Me exaltei Me exaltei Me exaltei O que eu tenho a dizer é escutar as ordens do professor e eu conquistar os 3 pontos Certo Vai jogar com os caras aqui hoje? É, o meu nome é Alegria e Pederacia Certo Entendi Esse aqui é o Marquinhos Gabriel e aí Conhece meu E aí ó Mostra sua tatua nova aí E aí O cara é recém tatuado aí ó É, tá foda Correu risco de jogar hoje É O que você aprendeu no meu canal? É É, é que você faz um monte de vocês estão possíveis E aí E aí E aí Eu vou te fazer Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Foi 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.